O seguinte, vamos fazer mais uma do capítulo 2, sobre uns bichinhos que eu tenho lá em casa. Olá porcos, o que tal? O que tal? O seguinte, vamos fazer mais uma do capítulo 2, sobre uns bichinhos que eu tenho lá em casa. O seguinte, vamos fazer mais uma do capítulo 2, sobre uns bichinhos que eu tenho lá em casa. O seguinte, vamos fazer mais uma do capítulo 2, sobre uns bichinhos que eu tenho lá em casa. O seguinte, vamos fazer mais uma do capítulo 2, sobre uns bichinhos que eu tenho lá em casa. O seguinte, vamos fazer mais uma do capítulo 2. Vamos fazer mais uma do capítulo 2. Vamos fazer mais uma do capítulo 2, sobre uns bichinhos que eu tenho lá em casa. Vamos fazer mais uma do capítulo 2. 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 Vamos fazer mais uma do capítulo 2.